Esse é o DJ Nino, Gleba 2 tá na parada, eu sou mágico Essa aqui o make in front vai pra todas as arnovinha Petalim! Kasak ! Foddy, Foldy, Foldy, gos放ce comigo? Foddy, Foldy, Foldy, Mas tem que ser no SIGILO? Pódio pódio, pódio pódio... Pódio pódio, vão solte comigo? Pódio pódio... Mas tem que ser, não sigilo? Pódio pódio, pódio... Pódio pódio... Mas tem que ser, não sigilo? Oi tu, ta ligado? Meu pau tá querendo. Um ap 에ça Word, sei da noite toda Pode o seu code, o seu code, o seu code... Se é o DJ Nino, grabador está na parada Se é o DJ Nino, grabador está na parada